Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou falar deste jogo aqui, um deck building da DC, o deck building game Rebirth DC Que, para quem ainda não sabe, está chegando no Brasil daqui a pouco pela conclave, é isso mesmo Vamos ter deck building de super-herói aqui no Brasil e a conclave está trazendo isso aí para a gente Então eu tive a oportunidade de jogar aqui e vou falar para vocês as minhas primeiras impressões aqui deste jogo Então assim, eu jogo há muito tempo o Marvel Legendary, que é um deck building de super-herói E este daqui tem um feeling bem diferente do Legendary Então assim, para começar, a gente tem aqui stands dos heróis O jogo base vem com 8 heróis, joga de 1 a 4 jogadores Então temos aqui, vou mostrar aqui para vocês Temos aqui, temos aqui a Jessica Cruz, Lanterna Verde O Flash O Batman O Superman O Superman O Superman O Superman O Superman Um outro Lanterna aí, o Simon Bass Certo? A Mulher Maravilha E o Cyborg Então a gente tem aí esses personagens E o jogo que eu joguei aqui foi uma partida introdutória Mas ele é um jogo que dá para você jogar competitivo também Eu não experimentei essa coisa, mas ele tem aqui uns packzinhos, está vendo? Um, dois, está vendo? Até sete Certo? Com a campanha do jogo Né? Então você vai jogando aí as partidas E aí você vai abrindo aqui Para você ir, digamos assim, desbloqueando aí Né? Tá? Então assim, achei bem interessante Né? Essa forma O que eu joguei aqui foi uma partida introdutória Para aprender as regras, né? Para entender como o jogo funciona E já fico doido ali Para, digamos assim Mergulhar na campanha Certo? Então assim O jogo Vou tirar aqui a coisa do suporte Para poder mostrar para vocês melhor Tá? Mas se você olhar aqui Ele tem esse círculo aqui Por onde você vai estar Movimentando aqui Os seus personagens Tá? Então Tem esse Esse Thread track aqui Que os vilões vão entrando E vão Modificando E isso daqui Pode Todo esse setup aqui Ele pode ser modificado De acordo com O cenário ali Que você está jogando Né? Não vou falar nada Também que eu não joguei Mas também Estaria dando spoiler do jogo Tá? Vou voltar aqui Do suportezinho Para a gente poder De volta Tá? Então De volta aqui Né? Então falando mais Sobre o jogo O jogo assim Normalmente a gente tem Nesses jogos A gente tem pontos Que a gente usa Para comprar Né? Aqui nesse jogo A gente tem dois tipos Diferentes de ponto Que é o ponto Para você se movimentar Que para você poder Comprar uma carta Você tem que estar No local Ou você tem que Passar pelo local Dela Né? E É Esse mesmo ponto Que você usa Para comprar as habilidades Você usa também Para derrotar os vilões Tá? É E você tem também O ponto de movimentação Que é o que vai te dar Ali a movimentação No Naquele círculo Ali Do tabuleiro Né? Então tem algumas Regiões da cidade Onde você não tem Cáticos para comprar Mas tem Uma habilidade Aqui que você pode Utilizar Tá? Então assim O que eu achei Assim da jogatina Uma coisa que eu gostei Muito na experiência Do jogo É que assim É Para você derrotar Os vilões Principalmente os super vilões Que são os mais difíceis Né? Que você Numa partida normal Ali você tem que derrotar Cinco super vilões Para conseguir vencer Né? Eles Assim Normalmente você Saca cinco cartas Né? E as cartas iniciais Às vezes te dão Movimento Ou mais um de poder Só que às vezes Esses vilões Ele tem Dez de poder Ou mais Ou em torno disso Então assim Mesmo que você Compre cartas melhores Que normalmente Te dão dois de poder Só isso não é o suficiente Né? Tem algumas cartas Que você permite Você ajudar O outro jogador Então você Às vezes Precisa Dessas cartas Né? Para você montar Um esquema Para conseguir derrotar O super vilão Então Essa parte Ou então Para comprar mais cartas E tal Então assim Derrotar o super vilão Principalmente você Não pode contar Com ter as cartas Certas na sua mão Que isso vai depender Ali do saque De cartas Mas você tem Ali habilidades Do tipo Botar uma carta Do descarte No topo do deck Que você pode fazer Na cidade Etc Então assim Você pode ir Se preparando Para ajudar O outro jogador Ou para conseguir Enfrentar Esses super vilões Assim Não é trivial Não é tipo assim Ah saquei Dei sorte Vou lá enfrentar Não Você tem que Tem que ter Essa questão cooperativa Tem que ter Essa questão Então isso assim Que eu achei Mais bem sacado No jogo Né? Essa necessidade De você coordenar Com os outros jogadores Com É com os vários heróis Ali para realmente Conseguir Derrotar No seu turno Um dos super vilões Ali na mesa Não é Não é trivial Não é só ganhando Ponto e cartinha Boa E chegar lá E derrotar Você tem que se planejar Para isso Isso eu achei Muito legal Certo galera Então fica aí a dica Né? Eu gostei muito Estou doido Para mergulhar Ali na campanha Do deck building Game Rebirth Da DC Que logo logo Está no Brasil Aí em português Pela conclave Abração para todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma